Olá meus amigos, que felicidade estar aqui mais uma vez para trazer ou levar para vocês mais um excelente vídeo, lembrando que hoje é manhã de quinta-feira, me encontro aqui nas imediações da tradicional feira de automóveis, esse lado que vocês estão vendo aqui é onde vende bastante carro, se você procurou seu carro aí nas lojas, nas concessionárias e não encontrou, aqui nessa feira você encontra e hoje eu vou gravar primeiramente a parte das motos, eu vou fazer um outro vídeo, depois desse vou gravar aqui os carros mas por enquanto vamos focar nas motos, você que procurou a sua motinha aí na cidade e não encontrou ou até mesmo encontrou na concessionária, mas tem que esperar cinco meses, você vem aqui para essa feira você comprou uma moto nova e usada e semi nova e pagou, transferiu, já sai montadinho na mesma moto então olha que maravilha e lembrando que essa feira acontece todos os dias com exceções do sábado e domingo mas dia de sábado ainda funciona, algumas lojas nessas imediações, então vem para cá galerinha então vamos que vamos, e desde já se estiver gostando não esquece de deixar o joinha e de se inscrever-se no canal aí vamos começar meus amigos, por aqui você já observa que tem bastante moto, você quando quiser vir comprar a sua e aí beleza? muito bem e meus amigos, vocês encontram até moto diferenciada, você que quer uma XRE 300, moto grande, robusta, bonita meu amigão, o que é nessa moto? 2012 2012 2012, olha galerinha, completo, olha, você já percebe que tem freio a disco nas duas rodas ô amigão, qual é a pedida dela? não, valor 11,300 11,300, agora só tá tudo completinho aqui, tudo empracado, tudo certinho, né? certo qual o número de contato, se algum amigo mostrar interesse, quiser maiores detalhes dela? 9805-7362 falar com o? Zé Zé, aqui na feira de moto aqui na cidade de Arapiraca então vamos que vamos galerinha, vamos mostrar aquelas pop ali aí aqui galerinha, tem essa baita dessa pop, pop bonita você que quer uma pop, é uma moto boa e ágil para o dia a dia e econômica, né moral? vai gostar bastante dessa máquina aqui, olha nela 2017 2017, olha, já emplacadinha, tudo certinho aí o amigo que tá pedindo quantos? 7,200 7,200, galera, olha que maravilha e se você quiser, vem aqui pra feira tem algum telefone pra contato ou se o que eu marido quiser, tem que vir aqui pra feira mesmo então, olha galera, a média é isso aí 7,200 por uma, dois mil e... 2017 e 17 olha galera, que moto bonita com feio é, a tambor com raios cromado que o colega colocou tá uma moto excelente pneus novos você que quer uma motona boa para o dia a dia você vai gostar dessa pop 2017 gostou? vem pra cá, galerinha aí aqui galerinha tem essa outra no caso, mestre, ela é uma 125, né? 23 2003 2003 tá toda funcionando toda certinha, né? é só chegar, pagar tá atrasada mas pelo preço é, compensa, né? se o camarada quiser uma moto boa pra rodar na zona rural ou até mesmo vim pra cidade em dias ou em horários específicos vai se dar super bem mas ela tá funcionando tudo certinho é só chegar colocar combustível e andar aí o amiguão tá pedindo quanto nela? 3,200 3,200 olha galera você vai pagar nessa baita dessa máquina aqui ano 2003 é isso aí aí o amigo comercializa sempre aqui nessa feira aí se alguma pessoa quiser aí vem pra cá e fala com o amigo qual é o nome do amigo? Tuta Tuta procura o Tuta aqui galerinha na tradicional feira de moto aqui na cidade de Arapirá que vai fazer um ótimo negócio lembrando que é 3,200 mas o homem está aberto a negociação muito bem olha galerinha aí se você quiser uma mais nova de ano do que a que você viu agora tem essa 2008 meu amiguão ela é 125 150 aí já é 150 olha galera que maravilha repetindo ela é 2008 2008 bem procurada aqui na cidade no começo aí o amiguão está pedindo quanto nela? 4,800 4,800 agora em questão de documentação atrasa um pouquinho mas tudo é empacado é um pouco exato olha galera esse preço é até atrasado pois é esse valor está um pouco atrasado mas compensa pelo valor 4,800 4,800 e em placadinha ele entrega para vocês então galerinha gostou da moto vem para cá para essa feira que acontece de segunda a sexta-feira sendo que os maiores movimentos sempre é dia de segunda e dia de quinta-feira que é hoje então vem para cá aqui tem bastante moto olha tem até essa Suzuki mas o proprietário não se encontra aqui no momento para eu estar mostrando para vocês olha que maravilha galera então vem para cá gente amiga olha aqui tem bastante moto 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 bis mais antiga tem esses outros modelos deixa eu e aí amor beleza está vendendo qual hoje está comprando está comprando está gostando da feira está começando agora amigo mora onde mora aqui no baixão já segue lá o meu canal já já muito bem valeu amigão boa sorte faça um bom negócio valeu na hora e aí amor está vendendo essa verdinha está vendendo está pedindo quanto nela 2800 3800 3800 ela é uma 2000 2002 mas está funcionando tudo perfeito né então estou convidando a galera se quiser uma moto boa vem para cá para essa feira que encontra né e aqui não tem negócio de chegar comprar e esperar pagou já leva logo né muito bem valeu amigão na hora quer deixar algum número de contato sim se alguma pessoa gostou da moto quiser ligar é você fala e se a galera gostou da moto aí vou ligar para aquele rapaz saber se ele ainda está com a moto disponível pode falar 91 981 89 89 90 90 67 67 falar com o João então galera liga para o João de Coitado Noia liga que viu aqui através do canal e faça um bom negócio valeu João na hora e aí amigão beleza e essa Titã está pedindo quanto 5 mil que é nela 2003 modelo 2004 com roda de liga leve freio atriz com nadinha teira e a moto é toda personalizada amigão no caso ela é uma 125 mas está funcionando tudo certinho aí o amigo está quanto 5 mil já leva emplacada é olha que maravilha então excelente é verdade eu acho que é uma das melhores feiras que tem no nordeste né essa aqui de Arapirá quando vende moto nova usada e semi nova de todos os tipos então é isso aí amigão convidando a galera se quiser uma moto boa vem pra cá e procure o amigo qual é o nome do amigo? o Alisson o Alisson sempre é é da Engazeira tu é da Engazeira eu acho que eu já passei naquelas imediações gravando um dia desse é isso é perto do ponto novo ali água seca é o meu amigão ainda vai mandar um alô para os parentes dele lá de Engazeira né Engazeira foi minha família lá a mãe minha mãe Marlí meu pai Assis minha mulher Cícera minha filha Ana Clara muito bem vamos me desenrolar dá o rapaz aí é teu irmão é o Leandro muito bem Leandro pois felicidade bom negócio aí pra vocês viu valeu na hora meu amigão e essa pretinha aqui tá pedindo quanto? 6 mil 6 mil aí que anela 2 mil e 12 também é com freio atrisco roda de liga leve toda completíssima e o motor é 150 olha que maravilha então se a galera quiser essa moto é só vir aqui falar com o amigão aqui você também trabalha aqui toda semana segunda a sexta-feira quinta-feira e segunda muito bem então convidando a galera que venha pra cá aqui na tradicional feirão de moto aqui na cidade de Arapiraca estado Alagoas aí aqui meus amigos o que mais tem é moto vou já mostrar umas motos mais novinhas aqui pra vocês vocês não perdem por esperar nós amigos aí negociando a pop e aí amigão tá negociando procurando uma boa já achou alguma tava aqui na pré-cola mas lá o e está é, tá um pouquinho alto né mas vai melhorar amigão beleza tá pedindo quanto nessa pop essa nota eu pedi 3.800 que ano é ela amigo 2011 2011 tá pedindo 3.800 3.800 e sobre emplacamento tem 2.600 emplacamento ah beleza mas quem quiser paga esse dinheiro quem não quiser já paga e já transfere já faz o emplacamento certinho né aí o amigo sempre comercializa aqui nessa feira é então quem quiser uma pop boa para o dia a dia ou digamos se o cara mora na zona rural que é um trator porque esse modelo de moto realmente é um trator de força potente né aí o cara paga os 3 e eu disse o que você está pedindo né é tem a caída né ainda tem uma caída né pois é aqui é só chegar botar gasolina e andar né e andar olha os amigos aí passeando na feira para comprar uma motinha levar para casa a popzinha do rapaz aí está boa viu tem gente direto aí é né muito bem e olha os amigos moram onde moram em Té Antônio Té Antônio e Vilela qualquer dia eu vou gravar a feira de lá é dia de segunda né se eu não estiver enganado a dia de sábado eu ia errar feio qualquer dia eu vou lá gravar a feira estou pedindo 3,800 3,800 mas está aberto a negociação olha galera você pode ser dono de uma pop dessa muito bem eita feira espetacular bom dia amigão beleza e essa máquina está pedindo quanto 1,500 que ano é ela 2,015 2,015 modelo 2,016 no caso ela é uma fã aí o motor é 160 olha que maravilha aí ela está toda enflacada toda certinha toda certinha 2,015 toda minha mão olha galera você com quanto é mesmo 11,500 você pode ser dono dessa máquina que maravilha bom amigão tem algum número de contato se caso não vender ela hoje aqui se alguma pessoa interessada quiser entrar em contato pode falar pode falar pode falar Josimar Josimar aqui no tradicional feirão de moto aqui na cidade de Arapirá qual é galera venha ser dono dessa fã 160 repete de novo amigão o ano dela e o preço em 16 11,500 11,500 e ainda tem um precinho olha que maravilha aí amigão você é de Palmeira Palmeira dos Índios que maravilha aí hoje veio aqui negociar essa máquina né foi vem aqui através do seu canal olha foi mesmo você ensinou olha galera por isso que é importante né eu sempre falo pra você quando quiser vir pra uma feira você vem pra cá o amigão é de Palmeira dos Índios e vem aqui pra essa feira através dos meus vídeos eu fico bastante feliz valeu amigão muito sucesso pra você aí agora estamos aqui nessa loja do meu amigo em tamanquinha um moto não é isso aí é isso aí aí hoje tá com essa excelente pop que não é amigão pop 2015 6.500 2015 6.500 reais olha que maravilha e essa XRE 190 cilindrada essa tá custando 17.500 já emplacada pra o próximo ano 17.500 toda emplacada toda certinha tudo certo e essa base 2.021 uma cabeça só com 1.700 km rodado 13.000 13.000 e essa outra é a irmã dela é 22 2022 0 km já emplacada 14.000 lembrando que as duas 110 e essa CD twist 2.021 uma cabeça só com 5.000 rodado 21.000 quem tá novinha tá ela viu já é com freio combinado top com as lanternas aqui em LED top e essa é aquela outra máquina é a BMW 310 cilindrada 2018 com 16.000 km rodado já emplacada pro próximo ano 24.000 24.000 e essa aqui é a irmã daquela outra é 2.021 com 1.000 km rodado essa tá mais nova né é 21.000 também também é 21.000 olha e lembrando que você troca por outra financia agora tem uns camaradas até em 12 vezes 12 vezes né qual é como cartão ou a vista cartão ou a vista e no cartão ainda divide até em 12 e se o camarada tiver uma motinha mais usada você pega como entrada que maravilha repeta aí o número de contato 9999 8884 falar tamaquinho motos lembrando ddd82 alagoas nesse número tem o whatsapp é esse é o whatsapp ah que maravilha valeu amigão e quando vem galera diga que viu aqui através do meu canal o coisas de arapiraca aí meus amigos com essas belíssimas imagens dessa feira vou finalizar essa parte mas espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos que vai ter continuação assim que terminar esse eu já vou postar o outro mas pra não ficar uma coisa repetida eu vou botar a parte dos carros aí no dia seguinte eu coloco das motos a continuação então se você gostou não esquece do joinha e de se inscrever se no canal que aqui tem bastante moto aqui nessa tradicional feira o feirão de moto aqui na cidade de arapiraca valeu e aí no dia seguinte